Antes de iniciar o vídeo, eu queria pedir pra você, por favor, se você é novo no K1, inscreva-se, por favor. E se você é macaco velho, já deixa o like pra nós, beleza? Queria dar alguns recadinhos, rapidão aí. O YouTube não tá notificando a galera dos vídeos novos, então eu peço que vocês, se puderem, na descrição aqui. Tem o Discord do canal, eu criei um Discord, beleza? Vai ser o primeiro link. Tem o Discordzinho e tem também as redes sociais, principalmente a fanpage do canal, beleza? Lá no Facebook. E lá eu posto todos os vídeos que eu posto aqui, que lançam o canal, eu posto lá no exato momento em que eles lançam, beleza? Se vocês quiserem compartilhar por lá, né? Se quiserem ter mais acesso mais rápido pelos vídeos, vai ser por lá. Lá é certeza, porque daí sou eu que tô divulgando por lá, beleza? Então é isso, recadinho dado. Fiquem com a vinheta e fiquem com o vídeo novo que tá top, hein? Valeu, é nóis! Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio. E galera, seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente com um videozinho de Assassin's Creed Valhalla. Beleza? Tá tudo meio vermelho assim mesmo, porque a gente teve uma batalha ferrada agora com o Fenrir. Está aqui preso, bonitinho. Beleza? E a nossa missão agora, a nossa próxima missão agora é enganando o destino, beleza? A gente precisa falar ali com o Tyr, pra quem não sabe o que aconteceu com o Tyr. Dá uma olhada no último vídeo aí, tá bem da hora. Mas enfim, vamos lá, vamos conversar com ele, iniciar aqui a próxima missão. Não consegui desferir o golpe mortal. Meus juramentos estão intactos. Qualquer pessoa inferior sucumbiria ao seu ódio. Se eu pudesse ter feito isso de outra forma. Não havia outra forma, Rav. Nossa sina não muda. Sina ou não, você fez um grande sacrifício por mim. Não foi por você. Não pense que sua generosidade te deu um novo amigo. Lorde dos imbecis. Vou te matar. Todos vocês. Devorando carne de Aesir. O golpe final pode ser seu, filho de Loki. Mas aproveitarei os anos de liberdade antes de vê-lo de novo. Venha, velho amigo. As mãos curadoras de Freya vão ajudá-lo. Eu não lembro se a gente derrotou Loki ou não. Mas só o Loki pra soltar ele agora, né? O que vai acontecer agora? Será? O que será que vai acontecer? Estou... Como fala? Curioso. Estou curioso para saber. Descarregamento não vai logo. Começou uns passos ali. Estou ouvindo alguns passos. Mas nada... Demais. Não aparece nada. O que vai acontecer? A gente não sabe. Você veio dizer o que eu temo? Dizer, não. Mas mostrar... Uma visão do que está por vir. Ninguém vivo ou morto se iguala a Ravi em arrogância. E acreditar ser possível refazer seu destino. Apesar de todos os seus esforços e dificuldades... Os fios do destino ainda te amarram com toda a firmeza. Mesmo assim, desse padrão, um único fio escapa do confronto e se agarra teimosamente à trama. Aesir, Vanir, sua ruína virá. A terra tremerá. O sol morrerá. E Otnar seguirá suas ruas enquanto o fogo chove nas suas cabeças. E o grande lobo Feirir se deliciará com seu sangue. Mas vocês deram um jeito de viver apesar desse terror. Deixe fluir. Enganar sua morte. Da árvore da vida surgimos. A árvore da vida um dia retornaremos. Mente e espírito se elevarão a um tempo muito além do seu. A um tempo em que vocês renascerão. Ninguém pode seguir. Locke menos ainda. Está feito. Enfrentemos nosso fim. Sabe quem que pode ser Locke? O Bassin. Enganando o destino. Mas já? Acabou a missão? Para só isso? Não era para eu morrer hoje. Leia. Beleza. E agora? Agora não tem mais nada para fazer aqui. Qual que seria a próxima missão? Retornar ao lar de repente? Isso aqui tudo estava previsto. Essa... A gente amarrar o Feirir ali. Enfim, tudo que a gente fez até agora. Estava tudo previsto, velho. E agora? Teleportar para onde? Lá para baixo? Não quero. Eu preciso descer. Vamos fazer essa queda aqui que eu acho muito da hora. Muito top, né? Caras, então é o seguinte. A gente não tem mais o que fazer aqui por enquanto. Eu vou ter que sair daqui ou esperar alguma outra missão. Beleza? Só para aparecer essa parte do destino aí mesmo, né? Para nós. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do videozinho curto hoje. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o video, por favor. Se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo video. Valeu e é nóis.